Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sejam bem-vindos a essa aula de estreia dessa playlist que nós vamos falar sobre teoria de corpos. Como a gente já sabe, um corpo é um tipo especial de anel, onde todo elemento diferente de zero é invertível, e certamente essa propriedade peculiar dos corpos conseguem fazer com que muitos resultados possam ser obtidos nessa classe especial de anéis, resultados fortes, que se aplicam inclusive em outras áreas da própria álgebra, na álgebra comutativa como um todo, tem uma interface muito legal com a teoria de grupos, que é a teoria de doar, que é uma coisa que mais para frente provavelmente eu vou colocar no canal. Então, quando a gente tem um corpo, essa propriedade especial de corpos, ela certamente vai, como nós vamos ver ao longo dessa sessão de aulas, dessa playlist, a gente vai ver que ela permite com que a gente obtenha resultados bem interessantes, que em geral não valem para anéis arbitrários, mas que nesse contexto a gente consegue justamente por conta dessa peculiaridade, tá? E uma primeira coisa que nós vamos começar definindo é a noção de um elemento... Primeiro, a gente vai definir o que é uma extensão de corpos, né? Antes de falar do que eu iria começar a falar, a gente vai definir o que é uma extensão de corpos. E aí a gente tem uma anotação bem bonitinha para isso. A gente vai dizer, então, que isso daqui, ó, é uma extensão de corpos, uma anotação bem clássica nesse contexto, um LK com uma barrinha assim, isso aqui é chamado uma extensão de corpos. Em geral, aqui a gente enxerga o L como um corpo maior, né? Então, isso aqui vai ser chamado uma extensão de corpos se o L é um corpo, tá? O L é um corpo e esse K é um subcorpo de L, tudo bem? Então, e K é um subcorpo de L. Então, isso quer dizer que K é um corpo em si mesmo, né? Sim, ele tem estrutura de corpo E essa estrutura de corpo que ele tem, na verdade, é dada pelas operações de L restritas a K, tá bom? Então, isso quer dizer que K é um subcorpo de L. E aí a gente tem alguns exemplos que a gente pode ver aqui rapidinho. Por exemplo, isso daqui, ó, R para os racionais é uma extensão de corpos, porque R é um corpo e o anel dos racionais, de fato, forma um subcorpo do corpo dos reais, né? Você também pode olhar para os complexos. O corpo dos complexos é uma extensão do corpo dos reais, então, aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui é também uma extensão de corpos. A gente pode olhar também para os complexos em relação aos racionais, né? Então, são os exemplos que a gente está mais acostumado, a gente, são os corpos que a gente já conhece desde do ensino básico, né? Só que a gente não chama de corpo, né? Mas, assim, a gente já lida com eles desde o ensino básico, tudo bem? E aí, nesse contexto de extensão de corpos, a gente vai estar bastante interessado num caso especial, que é quando uma extensão é algébrica. E aí, para falar de uma extensão algébrica, a gente define primeiro o que significa um elemento ser algébrico, tá? Então, aqui uma definição. Vamos pegar aqui uma extensão de corpos. Então, agora a gente já sabe o que que é. Então, L é uma extensão do corpo K. A gente vai dizer que um elemento... Dizemos que um elemento alfa em L é algébrico. Ele é algébrico sobre K. Isso aqui é importante. Deixa eu só, então, enfatizar aqui. Um elemento, então, é dito algébrico sobre K. Se existe, ou se existir, né? Acho que para concordância fica melhor. Então, um polinômio com coeficiência no corpo K, tá? No subcorpo, digamos assim. Um polinômio não nulo. Daqui a pouco a gente vai explicar por quê. Tal que o alfa é raiz desse polinômio, né? Ou seja, tal que o P de alfa é zero. E aí, fica claro por que a gente está pedindo que esse polinômio seja não nulo. Porque o polinômio nulo anula todo mundo, né? Então, assim, todo mundo seria algébrico, então, isso não estaria distinguindo nenhuma propriedade digna de ser destacada para um elemento. Porque todos teriam essa propriedade. Então, basicamente, quando a gente diz que um elemento é algébrico sobre K, a gente está dizendo que existem, se a gente colocar um parênteses aqui, né? Ou seja, isso aqui quer dizer que existem coeficientes no corpo K, por exemplo, a zero até a R no corpo K, não todos nulos, né? A gente pode pedir, então, que o último seja diferente de zero, para a gente poder falar depois do grau, com a R diferente de zero, tais que a zero mais a 1 alfa até a n, a R, né? Eu falei aqui, alfa elevado a R, isso aqui é zero, tudo bem? Então, basicamente, dizer que um elemento é algébrico sobre um corpo K, né? Um elemento que possivelmente está num corpo maior, ele é algébrico sobre K, quando ele é raiz de um polinômio não nulo, com coeficientes nesse subcorpo, né? No corpo de baixo, no corpo, a gente chama corpo de base também, muitas vezes. Tudo bem? Então, isso que quer dizer um elemento ser algébrico. E aí, caso contrário, se um elemento não é algébrico, a gente vai dizer que ele é transcendente, tá? Caso contrário, a gente vai dizer que alfa, em L, é transcendente. Transcendente sobre o corpo K, tá? Então, ser transcendente ao contrário de ser algébrico sobre um corpo, tá bom? Então, antes de estudar um pouco mais a fundo algumas propriedades dos elementos algébricos, a gente pode ver alguns exemplos. Primeiro, a gente, por exemplo, se a gente olhar para o corpo dos reais, ó, se a gente olha para essa extensão de corpos aqui, a gente sabe, por exemplo, que o raiz de 2 pertence a R, certo? Mas o raiz de 2 não é racional. Isso foi um problema gigantesco lá para a escola pitagórica, né? Que achava que todos os números que existiam eram racionais, eles poderiam ser escritos como razão de 2 inteiros e isso não acontece com o raiz de 2. Então, o raiz de 2 não é racional, ele é irracional, mas, então, em particular, ele é um número real. Então, ele está aqui no R, mas não está em Q. Mas a gente facilmente se convence que o raiz de 2 é algébrico sobre K, sobre K, né? Sobre o corpo dos racionais. Porque quando a gente olha para esse polinômio aqui, ó, P igual a menos 2 mais x ao quadrado, esse polinômio aqui, ó, tem coeficientes nos racionais, né? Os coeficientes, inclusive, são até inteiros. Então, e é não nulo, certo? É um polinômio não nulo. Eu não tenho todos os coeficientes aí iguais ao zero. Então, isso aqui é um polinômio não nulo, de grau 2. E o P de raiz de 2, o raiz de 2 é justamente obtido como uma solução desse polinômio, uma raiz desse polinômio, né? Isso aqui é raiz de 2 ao quadrado, que vai ser menos 2 mais 2, que é zero. Então, de fato, o raiz de 2 é raiz de um polinômio não nulo com coeficientes em Q. Então, isso aqui está nos dizendo que o raiz de 2, apesar de não ser racional, ele é algébrico. Ele é algébrico sobre os racionais, tá? E aí, muitas vezes, nesse contexto, quando o corpo de base for os racionais, em geral, a gente vai até omitir esse sobre quê. Quando você falar que um número é algébrico, é porque você já está querendo dizer que ele é algébrico sobre os racionais, tá? Então, é bem comum a gente fazer esse abuso de notação aí para o caso específico dos racionais, que talvez seja o principal corpo que a gente tem. Claro, junto com outros, mas o corpo dos racionais, historicamente, talvez seja o corpo mais velho que existe, né? Em termos de apresentação na humanidade, né? O corpo dos reais vem um pouquinho depois. Tudo bem? Então, o raiz de 2 é algébrico sobre quê? Um outro exemplo, um outro exemplo de elemento algébrico, é se a gente considerar essa extensão aqui, ó, dos complexos para os reais, e considerar a constante imaginária, o i, né? Tal que o i ao quadrado é igual a menos 1. A própria concepção do i, que é encontrado a partir do seu quadrado dar menos 1, né? Resultar no menos 1, nos diz que i ao quadrado mais 1 é zero. Então, essa equação que caracteriza a constante imaginária, meio que já nos dá a dica de como obter um polinômio com coeficientes reais que anula esse i, tá? Então, se a gente define aqui, por exemplo, p como sendo x ao quadrado mais 1, que é um polinômio com coeficientes reais, tá? Inclusive, também tem esse polinômio, tem coeficientes nos racionais também, né? Então, eu posso ver ele tanto aqui com coeficientes nos racionais quanto nos reais. Isso aqui tá me dizendo, por exemplo, que o i, a constante imaginária, ela é algébrica sobre os reais e sobre os racionais também, porque esse polinômio tá definido também nos racionais, nesses coeficientes aqui, tá? Nos inteiros, inclusive, só que os inteiros não é corpo, né? Então, a gente elimina um pouco, não elimina, mas a gente não fala muito de elementos ser algébricos sobre alguém que não é corpo. Isso aí já é uma outra noção chamada de integral sobre o cara, que a gente vê um pouquinho lá na frente, já tá até gravada a aula, as aulas, né? Lá na playlist de extensões integrais, a gente estuda direitinho isso. Mas nesse contexto aqui, a gente tá mais interessado nos corpos. Então aqui, isso aqui vai implicar, por exemplo, que o i, que é um número complexo, ele é algébrico sobre o corpo dos reais. E também sobre o corpo dos racionais, sem nenhum problema. Tudo bem? A gente pode enxergar essa extensão aqui, né? Eu tenho c aqui. É muito comum a gente escrever uns diagramas para denotar extensões de corpos. Você coloca o corpo maior lá em cima, aí aqui tem o R, aí aqui embaixo tem o Q. Então, o C também é uma extensão do corpo Q, né? Então, eu posso muito bem falar que o i é algébrico sobre Q por conta da existência desse polinômio, tá? E aí, bom, a pergunta é, tudo é algébrico na vida? Não. Nem tudo é algébrico na vida. E um exemplo clássico que a gente conhece é se a gente considerar essa extensão de corpos, de R para Q. Exemplos de elementos que são transcendentes, exemplos clássicos é a constante pi, certo? Que é dado, historicamente definido como a razão entre o comprimento da circunferência pelo diâmetro e a constante de Euler. Então, esses dois carinhas, deixa eu colocar uma vírgula aqui para não ficar parecendo que o E está aparecendo duas vezes, né? Então, esses dois caras, esse aqui, lembrando, é a constante de Euler, muito utilizado lá no cálculo, na análise, são exemplos de elementos que são transcendentes. Transcendentes sobre quê? Então, assim, além deles serem irracionais, né? Isso aqui, na verdade, pela próxima observação que a gente vai fazer, o fato de ser transcendente já vai implicar imediatamente que ele, nesse contexto, ele não é racional. E aí, bom, o transcendente é um tipo especial de irracional nesse caso, porque além dele ser irracional, ele está, de certa forma, mais distante de ser racional do que o raiz de 2, por exemplo. O raiz de 2, aqui é só filosofia, né? O raiz de 2, ele não é racional, mas se você eleva ele ao quadrado e tira 2, pronto, você tem uma equação que meio que descreve ele como solução, com coeficientes até inteiros. Só que o pi e o e estão tão longe de serem irracionais que nem no polinômio com coeficientes irracionais eles anulam, tá? Então, assim, por isso o nome transcendente, né? Assim, transcende a nossa, essa ideia de algebricidade, né? Estou aqui cometendo um neologismo, tá bom? Então, são exemplos de números transcendentes. E aí, como eu falei com vocês, a gente tem uma observação interessante a fazer, que é bem simples, bem fácil, mas que ao longo desse curso aqui vai ser bem interessante ter em mente, é que se eu tenho uma extensão de corpos, na verdade, se eu tenho um corpo parado, né? Se K é um corpo e alfa já está no corpo K, então, em particular, o alfa é algébrico sobre K, tá? Então, assim, todo elemento é algébrico sobre o corpo o qual ele pertence. Todo elemento que pertence a um corpo, automaticamente ele já é algébrico sobre o corpo K, tá? Por conta, muito fácil, porque, olha só, se o alfa pertence ao K, qual polinômio que você pode imaginar que vai anular o alfa, se o alfa já pertence ao K? Bom, pensa no x menos alfa, tá? Alfa menos alfa é zero, tá? Então, x menos alfa é um polinômio com coeficientes em K, porque o alfa está em K, tá? Então, esse polinômio aqui, ó, x menos alfa é um polinômio com coeficientes no corpo K, porque a unidade está em K e o alfa aqui é um elemento do K, por hipótese, e ele anula, né? E esse polinômio é não nulo, né? Ele tem grau 1, tá bom? E ele anula o alfa, com certeza. P de alfa é alfa menos alfa. Vou até escrever aqui, ó, que é zero, tá bom? Então, logo, alfa é algébrico, alfa é algébrico sobre K, tá bom? Então, uma consequência imediata dessa observação é que, por exemplo, se você tem uma extensão de corpos, ó, então, uma consequência, uma consequência imediata, tá? Se isso aqui é uma extensão de corpos, se L é uma extensão do corpo K e alfa pertencente a L é transcendente, se ele é transcendente sobre K, então, necessariamente, o alfa não pode ser um elemento do corpo K, tá bom? Claro, né? Digamos que essa consequência, sim, aqui, a gente só está escrevendo a contrapositiva dessa observação, tá? E aí, bom, por que que ele não pertence a K? Porque se ele pertencesse ao K, ele seria algébrico sobre o corpo K, e aí teria uma contradição, tá? Então, todo transcendente sobre um corpo não pertence a esse corpo, e aí a gente volta nesse exemplo aqui, então, já que Pi e E são transcendentes sobre Q, em particular, eles são irracionais, então é uma outra demonstração, né? Se você, aqui, a gente não demonstrou, né? Isso aí você vê num curso de análise, talvez num curso, talvez não num curso de análise especificamente, mas no contexto da análise você prova que Pi e E são transcendentes sobre os racionais, e aí como um corolário você tem que eles são irracionais, tá? Eu acredito, existem provas independentes de que Pi e E também são irracionais, tá? Sem depender da transcendência, mas se você já prova que eles são transcendentes, acabou, em particular, por conta dessa observação, eles vão ser irracionais. Bom, e agora a gente vai definir, então, o que é uma extensão algébrica. Então, a gente vai, a gente diz, deixa eu começar a escrever, senão agora dizemos, que essa extensão aqui, ó, é uma extensão algébrica, isso aqui é uma extensão algébrica de corpos, se todo elemento de L é algébrico sobre K, tá? É como o próprio nome sugere mesmo, né? Então, se a alfa é algébrico sobre K, vou escrever assim, ó, se a alfa é algébrico sobre K, para todo o alfa em L, tá bom? Então, essa é a definição de extensão algébrica de corpos. É se todo elemento de L for algébrico sobre o corpo de bases, né, sobre o subcorpo K. Tudo bem? E aí, nesse contexto aqui, vai ser bem interessante a gente trabalhar com a noção de adjunção de um elemento, que eu, talvez eu já tenha definido na parte de alfabetização em anéis, mas a gente pode relembrar aqui. Então, só uma definição, que pode ser dada por um anel qualquer, se eu tiver, se a gente tiver um A, um subanel de B, mas aqui a gente vai definir só para esse contexto aqui, mas pode, lá no contexto de anéis, a gente já definiu isso também. Se não foi na alfabetização em anéis, foi para as playlists posteriores, né? Então, se a gente tem uma extensão de um corpo K, se L é uma extensão de um corpo K, para cada alfa pertencente a L, a gente define isso daqui, ó. Definimos Kα, assim, são todas as imagens de alfa por polinômios com coeficientes no corpo K. Tudo bem? Bem tranquilo, né? O próprio nome, digamos que a própria notação sugere isso, tá? E esse camaradinha aqui é chamado de adjunção do elemento alfa ao K, algo desse tipo, tá? Esse processo aqui é chamado de adjunção. Tudo bem? E aí a gente vai ver alguns exemplos aqui, de adjunção e de extensões algébricas. A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, seguinte. Primeiro exemplo, a gente vai olhar para... Primeiro a gente mostra rapidamente que o Q raiz de 2, que o Q raiz de 2, ele é... Ele sempre pode ser escrito dessa forma, A mais B raiz de 2, aonde o A e B são números racionais, tá? Por que que isso é verdade? Bom, digamos que essa inclusão aqui é óbvia, né? Porque A mais B raiz de 2 é uma expressão polinomial no raiz de 2 com coeficientes racionais, então essa inclusão aqui é tranquila. E essa inclusão aqui, ó, o que que vai acontecer? Isso vai ter muito a ver com o fato de que o polinômio que anula o raiz de 2 com menor grau é o x² menos 2, tá? É exatamente o x² menos 2. Então, se a gente olhar... Se a gente pegar um polinômio aqui, F... Desculpa, se a gente pegar um elemento qualquer ali, U, em Q raiz de 2, o que que acontece, ó? Com certeza existe um F, né? Então, daí... Quero mostrar que U é da forma A mais B raiz de 2, né? Então, daí existe um F com coeficientes racionais tal que U é F de raiz de 2, tudo bem? Agora a gente vai aplicar o algoritmo da divisão, tá? A gente já sabe que F é um polinômio com coeficientes racionais, o x² menos 2 é um polinômio com coeficientes racionais também, tudo bem? E ele é mônico, né? Então, em particular, ele é diferente de zero. Então, pelo algoritmo da divisão, vou tentar lembrar de botar o card aqui, que a gente viu lá em alfabetização em anéis, pelo algoritmo da divisão existem polinômios Q e R sobre os racionais, tais que esse F aí pode ser escrito como Q vezes x² menos 2, né? Eu estou aplicando o algoritmo da divisão para o F e para esse polinômio aqui, ó, mais R, que é o resto, onde o R é igual a zero ou o grau de R é no máximo 1, né? Que é o... ele tem que ser menor do que o grau de 2, né? É de x² menos 2, que é 2. Então, o grau tem que ser menor que 2, então ele é no máximo 1, tá? Com isso, com o R sendo zero ou o grau dele sendo no máximo 2, a gente com certeza pode escrever, né? Podendo escrever, com certeza, R, então, já que ele é um polinômio satisfazendo isso, dessa forma, ó, A mais Bx, né? Não é à toa que esse A e B vão aparecer aqui dessa forma. Porque se o R for zero, se o R for zero, você toma A igual a B igual a zero. Se o R for diferente de zero, aí sim, o grau dele é no máximo 1, então ele vai ser escrito da forma A mais Bx, já que o grau dele é 1, ou zero ou 1, né? Só que A e B aí, os dois não são os dois nulos, né? Ou A é diferente de zero ou B é diferente de zero, mas enfim. De qualquer forma, a gente consegue essa escrita, mesmo que o B seja igual a zero, continua estando correta essa escrita, tá? Tá bom? Então, quando a gente aplica agora U igual a F de raiz de 2 nessa igualdade, tá? Então, assim, U é igual a F de raiz de 2. Agora, usando aquela igualdade, isso é a mesma coisa que o Q raiz de 2, x ao quadrado menos 2 aplicado no raiz de 2, que vai ser zero, né? E aí que vocês veem que não foi à toa que a gente fez essa divisão por x ao quadrado menos 2, mais o R aplicado em raiz de 2. Bom, essa parte aqui é zero. Essa parte aqui é zero, porque raiz de 2 ao quadrado é 2, menos 2 dá zero. Então, tudo isso daqui foi embora, tá? E aí só sobrou o R de raiz de 2, que por essa escrita de R aqui, isso aqui é exatamente A mais B raiz de 2. Tudo bem? Então, a gente pegou um elemento qualquer U nessa adjunção de Q com raiz de 2, né? E a gente mostrou, a gente mostrou que esse elemento U pode ser escrito da forma A mais B raiz de 2, tá bom? Então, essa igualdade está provada. Então, a gente acabou de provar essa igualdade aqui. Bom, mais pra frente, a gente vai conseguir mostrar que esse Q raiz de 2 é um corpo, tá? Na aula de hoje mesmo, a gente vai conseguir verificar que esse Q raiz de 2 é um corpo. Vou ficar devendo pra vocês isso agora, mas eu vou pagar essa dívida nessa aula aqui mesmo. Tá? Então, assim, isso aqui vamos provar depois. Vou colocar aqui, ó. Vamos mostrar daqui a pouco. Em instantes. Tá bom? Então, depois a gente volta aqui. E aí, já que isso aqui é um corpo, claro, contém o Q, né? Observe que uma propriedade que a gente pode voltar aqui pra destacar é que sempre isso aqui acontece, ó. Sempre essa adjunção, sempre essa adjunção que contém o corpo K, tá? Isso aqui sempre acontece. O K está contido na adjunção dele com α, que está contido em L, obviamente, né? Porque se α está em L, qualquer expressão polinomial de α com coeficientes em K vai continuar dentro de L, tá? E também é claro que isso aqui acontece também. Uma outra observação, então isso aqui seria uma primeira observação. E uma segunda observação é que o α pertence ao corpo K. Se esse α que está em L estiver em K originalmente, Então, quando você adjuntar o K com α, dá o próprio K, tá? Você não acrescenta nada. Se o α já está em K, tá bom? E vice-versa, vice-versa. Aqui, por quê? Se o α pertence a K, qualquer polinômio com coeficientes em K aplicado no elemento de K vai estar no corpo K. Então, a ida é por isso. A volta, se K de α é igual a K, o α está no K de α, né? Isso sempre acontece. É só você pegar o polinômio identidade, o polinômio X, tá bom? Então, como α... Isso aqui sempre acontece, ó. O α sempre pertence a isso daqui. Se o K de α é igual a K, como o α está aqui, então o α pertence a K. Então, é por isso que a volta vale. Então, a adjunção de um elemento resulta no próprio corpo se somente se esse elemento originalmente está no próprio corpo. Tudo bem? Então, são observações simples que a gente faz. Agora, como o raiz de 2 não é racional, então, de fato, a gente tem uma extensão não trivial de corpos, né? Então, isso aqui, digamos que uma extensão não trivial é quando o corpo de cima não é igual ao corpo de baixo, né? Então, isso aqui é uma extensão de corpos. É uma extensão de corpos, não trivial, digamos assim, né? Talvez eu deveria ter definido isso. Se a gente voltar lá no início de que a gente definiu o que é uma extensão de corpos, a gente pode escrever aqui para deixar registrado, já que é a nossa primeira aula sobre isso. A gente vai dizer que essa extensão é trivial. Vou acrescentar aqui na definição. Dizemos que L é trivial. Uma extensão trivial se o L é igual a K, tá? E, na verdade, você não está estendendo porcaria nenhuma, né? Mas tudo bem. Por isso, lembra, a gente vai chamar de trivial. Então, voltando aqui, a gente tem uma extensão não trivial de corpos. E aí, agora, a gente vai mostrar, aqui para esse exemplo específico, que essa extensão é algébrica, tá? Afirmo para vocês que essa extensão é algébrica. é uma extensão algébrica. Beleza, como é que a gente vai provar isso? Então, vamos lá. Vamos pegar um U qualquer aqui, de fato, no Q raiz de 2. Eu tenho que mostrar que... Eu tenho que mostrar que U é algébrica sobre Q, né? Então, eu tenho que encontrar algum polinômio com coeficientes racionais que anule esse U, tá? Pelo que a gente acabou de provar, esse U pode ser escrito como A mais B raiz de 2, né? Então, assim, podemos escrever U igual a A mais B raiz de 2 com A e B racionais, certo? E aí, tem duas coisas que podem acontecer. Se o B for zero, se o B for igual a zero, então, o U vai ser só o A, que é um número racional. Seria um racional, né? E aí, já implica, naturalmente, que U é algébrico. Porque a gente já observou hoje que todo elemento que está no corpo é algébrico sobre esse corpo. Então, no caso em que B é igual a zero, tranquilo. Então, a gente pode supor que o B é diferente de zero. E aí, agora, olha só a brincadeira que muitas vezes a gente faz para tentar escrever esse cara aqui, encontrar um polinômio que anula ele. A ideia aqui é eliminar essa raiz por meio de algumas operações. Olha só o que a gente pode fazer. Assim, isso aqui não é porque o B é diferente de zero, não. A gente já poderia fazer antes. O U menos A, U menos A é B raiz de 2, certo? A ideia é encontrar uma expressão polinomial em U dando zero com coeficientes racionais. Isso daqui ainda não tem coeficientes racionais nessa... Desculpa. Existem coeficientes aqui que não são racionais ainda. Então, a gente quer eliminar esse problema. Como é que a gente pode eliminar isso? Elevando ambos os lados ao quadrado. Se eu pegar aqui U menos A ao quadrado, isso aqui tem que ser B ao quadrado vezes 2, certo? Então, assim, olha só o que vai acontecer, que é 2B ao quadrado. Então, se a gente jogar todo mundo para o mesmo lado, olha só o que vai ficar. U ao quadrado menos 2AU, certo? Mais A ao quadrado menos 2B ao quadrado igual a zero. Tudo bem? Agora, olha só. Isso daqui é uma expressão polinomial com coeficientes racionais, porque olha só. Aqui U ao quadrado... Eu nem precisava ter feito essa porcaria aqui, né? Se B igual a zero, B diferente de zero, porque a expressão que a gente consegue aqui não depende do B ser igual a zero ou diferente de zero, não. Mas tudo bem. Mas não precisava disso daqui, tá? Eu vou até apagar. Porque a gente consegue provar... A gente consegue obter uma equação independente disso daqui. Então, eu vou deixar isso aqui para vocês. É um desserviço pedagógico. Então, não precisa de supor nada. Daqui, você já pula para cá logo. Pronto. Tá? A gente escreve U dessa forma. Então, assim, isso aqui acontece. E olha só. Aqui eu tenho 1, que é racional. Aqui eu tenho menos 2A, que é racional. E eu tenho esse cara aqui, que também é um número racional, porque é uma combinação de números racionais, A e B. Então, se a gente tomar... Aqui já está escrito qual o polinômio que eu tenho que tomar. Se eu tomar o polinômio x ao quadrado menos 2Ax mais A ao quadrado menos B ao quadrado, isso é um polinômio com coeficientes racionais. Porque A e B são racionais. Então, essas combinações todas aqui são racionais. E essa igualdade aqui em cima está me dizendo que P de U é zero. Tá? Logo, por definição... Esse polinômio é não nulo, né? Importante. Ele é mônico até. Então, isso aqui está me dizendo que esse U é algébrico. Sobre quê? Tudo bem? Então, se ele é algébrico sobre quê? Como esse U foi tomado de maneira arbitrária, a gente acabou de mostrar, então, que essa extensão de corpos aqui é uma extensão algébrica. Então, isso aqui é um exemplo de uma extensão algébrica. Tudo bem? Um outro exemplo de extensão algébrica é essa daqui. Uma clássica também. Essa extensão dos complexos para os reais. Isso aqui é uma extensão algébrica. A gente já sabe que os dois caras envolvidos são corpos. E isso aqui é uma extensão algébrica de corpos. Porque, olha só, de fato, se a gente pega um U... Aqui, a prova é muito parecida com o que a gente acabou de fazer. De fato, se a gente pega um U complexo qualquer, a gente já sabe que a gente pode escrever o U dessa forma. U é A mais BI com A e B reais. Agora, a gente vai proceder da mesma forma. A gente vai tentar assim, a mesma coisa. No lugar do... O que a gente fez com o raiz de 2 ali em cima, a gente vai fazer com o I aqui agora. O U menos A é BI. E aí, se eu elevo ambos os lados ao quadrado, eu vou ter coisas só reais agora. Porque eu vou ter U menos A ao quadrado igual a B ao quadrado I ao quadrado, que é menos 1. Então, isso aqui vai ser menos B ao quadrado. Então, no fim das contas, eu vou ter uma igualdade dessa. U ao quadrado menos 2AU mais A ao quadrado. E aqui, esse menos B ao quadrado passa como B ao quadrado aqui. E isso aqui é zero. Então, tomando... Tomando P como sendo esse polinômio aqui, X ao quadrado menos 2AX mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui é um polinômio com coeficientes reais, sem dúvidas nenhuma sobre isso. É diferente de zero, porque ele é mônico até, tem grau 2. E P de U é zero. Então, isso aqui nos diz que U, esse U arbitrário é algébrico sobre os reais. Como ele foi tomado de maneira arbitrária, está demonstrado, então, que essa extensão é algébrica. Demonstramos, então, que essa extensão dos complexos para R é algébrica. Agora, nem tudo na vida é simples assim. A gente tem um exemplo fácil aqui de uma extensão que não é algébrica. Inclusive, eu tenho que dar um nome aqui que eu não dei, mas que a gente pode resolver aqui agora. Quando uma extensão não for algébrica, caso contrário, a gente vai dizer que essa extensão é transcendente. LK é chamada... transcendente. Isso. E aí, a gente vai dar um exemplo agora de uma extensão que é transcendente. Está aqui nos nossos olhos, usando coisas que a gente já viu hoje, essa extensão aqui, dos reais para os racionais. Isso aqui é uma extensão transcendente. Porque, observa o seguinte, para ser uma extensão algébrica, todo mundo tem que ser algébrico. Agora, para ser transcendente, eu só preciso de um que seja transcendente. Ele só precisa negar o fato de ser algébrico. E nós vimos hoje dois exemplos de números reais que são transcendentes. Pois, sobre os racionais. Pois, por exemplo, pi... Eu só preciso de um, mas a gente já viu dois. Pi e E são transcendentes sobre os racionais. Então, assim, a extensão de R para aqui é uma extensão transcendente. Não é uma extensão algébrica. Bom, e agora nós vamos ver o principal teorema da aula de hoje. E aí, depois, a gente vai colher alguns bons frutos dele. É o seguinte, se a gente tem uma extensão de corpos de L para cá, né? E α é um elemento qualquer em L, eu posso considerar esse morfismo aqui chamado... Morfismo de avaliação, né? De F em α. Isso aqui é bom. Só colocar um nomezinho aqui, ó. Isso aqui é chamado de avaliação... Avaliação em α. Que é você considerar um morfismo que pega cada F polinômio sobre K e associar o elemento F de α que pertence ao corpo hélio. Então, nesse sentido, a gente consegue mostrar algumas coisas bem interessantes. Primeira coisa, esse item A é imediato. A adjunção do corpo... A adjunção do elemento α ao corpo K é exatamente a imagem desse morfismo por definição. E a gente já observou essas inclusões aqui, então é só para deixar registrado. Aí, no item B, a gente mostra que o núcleo desse morfismo sempre é um ideal primo do anel de polinômios sobre K. Que é um ideal, a gente já sabe, porque o núcleo sempre é um ideal. Mas a gente vai mostrar que ele é primo também. Bem tranquilo, vai ser isso. A gente vai mostrar que α é transcendente se somente esse núcleo aqui é zero. Isso é bem razoável, porque dizer que α é transcendente é dizer que não tem nenhum polinômio não nulo que zere o α. Então, claro, o polinômio nulo sempre zera qualquer elemento. Agora, quando eu digo que α é transcendente é exatamente dizer que o único polinômio que zera α é o polinômio nulo. Então, isso é precisamente dizer que o núcleo desse cara é zero. Então, o item C também é bastante imediato. E o item D é um item importantíssimo. A gente vai mostrar que quando o α é algébrico sobre um corpo K, a gente vai mostrar que existe um único polinômio que é mônico e irredutível, que a gente vai chamar de polinômio minimal de α sobre K, tal que o núcleo de α estrela é gerado por esse polinômio. Aqui a gente vai usar o fato de a gente já saber que um anel de polinômio sobre um corpo é um domínio principal, e para qualquer ideal desse domínio principal nós já vimos que um gerador pode ser dado a partir de um polinômio que tem um menor grau lá dentro. E a princípio, você teria muitos polinômios que são geradores, muitos irredutíveis que anulam α, só que quando você pede que o polinômio é mônico, ou seja, que o coeficiente líder é 1, aí você só tem 1 mesmo. Aí você consegue garantir a unicidade. quando você fixa que o coeficiente líder é 1. E por fim, como uma consequência desses itens anteriores e do primeiro teorema de isomorfismo de anéis, a gente mostra, na verdade, a gente só enfatiza, a gente só destaca que de fato o anel de polinômios cocentado pelo núcleo do morfismo de avaliação ele é isomorfo ao K de α. Isso aqui é absolutamente imediato desse item A, e do item B. Porque a gente já sabe pelo primeiro teorema de isomorfismo que o K de X cocentado pelo núcleo é a imagem, só que a imagem é precisamente a disjunção de α ao corpo K. Então, esse isomorfismo aqui é imediato, só que por conta do item B, da gente mostrar que o núcleo de α estrela é um ideal primo, já que esse ideal é primo, esse quociente é um domínio e, portanto, o K de α vai ser um domínio também porque ele é isomorfo, é um domínio. Então, o K de α sempre é um domínio. A gente vai ver depois que dá para melhorar isso dependendo das condições. Tá bom? Então, vamos provar esse teorema. Muita coisa aí é fácil que eu coloquei no enunciado mais para registrar os resultados mesmo, mas, por exemplo, o item A nós vimos que é imediato. O item B, mostrar que o núcleo é um ideal primo. A gente já sabe que o núcleo sempre é um ideal. Então, já sabemos que o núcleo, deixa eu voltar para o branquinho aqui, que o núcleo de α estrela é um ideal. Quanto a isso, sem dúvidas, a gente já viu isso anteriormente. Lá em alfabetização em anéis. Agora, a gente quer mostrar que é primo, né? Então, vamos lá. Por que ele é primo? Bom, ele é próprio, porque se você pegar o polinômio unidade, observe também, observe que se você pegar o polinômio constante 1, o 1 não pertence ao núcleo de α estrela, porque, pois, quando eu olho para o 1 aplicado no α, isso não é zero, né? Se você fizer essa grosseria aqui, isso aqui é 1, que é diferente de zero. Então, como o 1 não pertence, a gente tem um ideal próprio mesmo. Assim, isso é importante, verificar esses detalhes. O núcleo de α estrela é um ideal próprio do anel de polinômios. Então, ele tem chance de ser primo. Vamos ver se ele é mesmo. Agora, a afirmação que falta provar é que ele é primo, né? Vamos lá. Bom, para mostrar isso, a gente vai pegar dois elementos quaisquer, vai ser bem tranquilo, f e g pertencentes a k de x, tais que o f vezes g pertence ao núcleo do morfismo de avaliação. Então, por definição, isso quer dizer que f vezes g aplicado em α, isso é zero. O que está me dizendo que f de α vezes g de α é zero. Agora, essa igualdade aqui, pessoal, está ocorrendo aonde? No corpo L. Tá? Então, essa igualdade aqui, está ocorrendo lá no corpo L. Todo corpo é um domínio de integridade. Então, se f de α pertence a L e g de α pertence a L, L é um domínio e o produto dessas duas coisas são iguais a zero, como L é um corpo e, por sua vez, é um domínio também, então, ou f de α é zero, esse ou não precisa ser exclusivo, ou o g de α é zero. No fim das contas, então, ou o f está no núcleo de α estrela ou o g está no núcleo de α estrela. então, isso aqui prova que esse ideal é primo. Então, o item B foi. O item C a gente já discutiu, isso aqui é transcendente se somente só tem um único, o α é transcendente se somente se só o polinômio anula ele, isso é exatamente dizer que o núcleo é zero, tá bom? Então, quanto a isso, a gente pode dizer que o item C é imediato. Agora, vamos para o item D. O item D é se α é algébrico sobre k, então existe um único polinômio mônico e redutivo que gera o núcleo, né? Então, vamos lá, como é que a gente prova isso? A gente já sabe como k de x é um domínio principal. A gente já viu isso, eu vou tentar deixar o card aqui, a aula que a gente vê essas coisas. A gente já viu que se eu tomar, por exemplo, n como sendo o mínimo desses graus aqui, de pegar grau de f de x aonde o f de x ah, não precisa de x aqui não, pelo amor de Deus. Grau de f grau de f tal que o f é um polinômio no ideal, um polinômio não nulo para eu poder falar do grau. E aí, pessoal, por que a hipótese disso daqui ser algébrica é importante? Porque quando a gente diz que esse α é algébrico, a gente está dizendo que existe um polinômio não nulo que anula o α, mas um polinômio não nulo que anula o α é alguém que está aqui. Então, quando eu digo que α é algébrico sobre k, em particular, isso aqui é diferente de vazio. Então, esse conjunto aqui, se esse conjunto é diferente de vazio, esse daqui também é diferente de vazio. Certo? Esse daqui também é diferente de vazio. E se ele é um conjunto não vazio formado por números inteiros não negativos, ele tem um menor elemento. Então, por isso que eu estou tomando esse mínimo aqui. Então, está bem definido. Então, se a gente tomar n como sendo esse mínimo e já que n é o mínimo disso, vai existir, como esse conjunto é não vazio, tomando o n igual ao mínimo disso, existe um p em k de x, opa, na verdade, no núcleo de α estrela menos o zero, tal que o grau de p é igual a n, é igual ao mínimo e nós já vimos que esse ideal é gerado exatamente por um polinômio que satisfaz isso, por um polinômio cujo grau é o menor possível. Tá bom? A gente já viu isso. Na verdade, isso vale para domínios euclidianos, que é o caso aqui. Tá bom? Em particular, a gente já viu que todo domínio euclidiano é principal. todo esse raciocínio aqui está muito bem fundamentado no contexto de domínios euclidianos e principais que a gente já viu lá na sessão de alfabetização em anéis. Tá bom? Agora, nada garante, vamos ver aqui, tá, o que a gente tem? Primeira coisa, esse p é irredutível por quê? Porque esse cara aqui ele é um ideal primo, nós já vimos isso no item B. Como o núcleo de alfa estrela é um ideal primo, é um ideal primo de K de X, então, o ideal gerado por P é um ideal primo, né? Vou escrever assim mais rápido. É um ideal primo, tá, tá no espectro primo de K de X e aí ele já sabe que se o ideal gerado por P é um ideal primo de K de X, então, P é um elemento primo, né? Nós já vimos isso. P, então, é um elemento primo de K de X e como K de X é um domínio, todo elemento primo é irredutível. Nós já vimos isso também. Então, como K de X é um domínio, né? O anel de polinômios sobre um domínio é um domínio, em particular quando é um corpo, isso daqui, então, P é irredutível sobre K. Ou, quando a gente diz que ele é irredutível sobre K, quer dizer que ele é um elemento irredutível como um elemento em K de X, tá? Porque eventualmente ele pode ser irredutível num corpo, mas se eu olhar ele como um polinômio com coeficientes num corpo maior, lá ele pode se fatorar, né? Um exemplo disso é o X² mais 1, né? Só um parêntese aqui. O X² mais 1 é irredutível aqui, ó. Mas ele não é irredutível nos complexos, Ele também pertence ao anel de polinômios nos complexos e aqui nos complexos ele se fatora assim, O X menos I, X mais I. Então, apesar dele ser irredutível aqui, ele não é irredutível aqui, tá? Por isso que é bom a gente frisar sobre qual corpo que ele é irredutível. Mas aqui é sobre o corpo K mesmo. Já que P é um elemento de KX, primo de KX, então ele é irredutível como elemento de KX. Beleza, então P é irredutível. Agora, a única coisa que falta para eu mostrar, né? Eu preciso mostrar que existe um polinômio mônico irredutível que gera esse ideal. Bom, agora está tranquilo, porque se P não for polinômico, sei lá, se a gente chamar de A, já que ele tem grau N, o coeficiente líder é diferente de zero, porque ele é diferente de zero. Se eu chamar de A o elemento do corpo diferente de zero dado pelo coeficiente líder de P, segue isso aqui, segue que o P alfa K, que é quem eu estou querendo encontrar, que é A menos 1 vezes P, isso daqui agora é mônico, se eu multiplicar pelo inverso, lá no coeficiente líder, porque o coeficiente líder de A de P é A, aí quando eu multiplicar por A menos 1 vai ficar 1 o coeficiente líder, tá? O resto que se dane, tá bom? Então, isso daqui é irredutível, porque, vamos lá, isso aqui é mônico primeiro, vamos devagarzinho, é mônico, e é irredutível, claro, isso aqui está em K de X, né? E como A menos 1 ele é um invertível no K de X, com certeza, porque ele é uma constante, tá? Então, o que que acontece? P e PαK são associados, e aí a gente já sabe que quando eu tenho dois elementos associados, se um é irredutível, o outro também é, tá? E aí como? Eu já sei que o P é irredutível, então, o PαK é irredutível, tudo bem? Então, a gente sabe, então a gente encontrou, então, o cara que é mônico, é irredutível, e por fim, olha só o que acontece, de novo, pelo fato deles serem associados, a gente já sabe que dois elementos associados geram o mesmo ideal, então o ideal gerado por PαK tem que ser igual ao ideal gerado por P, só que o ideal gerado por P, o P foi obtido como um gerador do núcleo de α estrela, então a gente conseguiu obter esse cara irredutível e mônico que gera o núcleo do morfismo de avaliação em α, tá? Então acabou, era isso que a gente queria, a gente queria encontrar um polinômio, um único polinômio mônico irredutível que gera o morfismo, desculpa, que gera o núcleo do morfismo de avaliação, a unicidade dele é tranquila, né? Porque olha só, se eu tiver um outro, vamos lá, se existir, sei lá, se, então a unicidade desse cara, só para a gente completar o argumento, a existência foi provada, agora a unicidade de PαK com essas condições, né? Então, vamos supor que exista, suponha, que exista, sei lá, um outro polinômico, eu vou chamar assim de P'αK mônico, aqui em Kdx, o nome em Kdx, mônico irredutível tal que o núcleo do morfismo de avaliação seja gerado por esse P'. Então, a gente vai ter o que? A gente vai ter esses caras gerando o mesmo ideal, né? Então, a gente tem isso daqui, P'αK é igual ao ideal gerado por P'αK. Agora, como eu estou em um domínio, isso implica que esses caras são associados, nós já vimos isso, se o ideal gerado por um elemento é igual ao ideal gerado por outro, quando você está em um domínio, isso implica que eles são associados, então isso quer dizer que existe um A invertível no anel de polinômios tal que o P'αK é igual a P'αK. Agora, se o A é invertível no anel de polinômios, ele tem que ser alguém do corpo diferente de zero, tá? A gente já sabe que os invertíveis de um anel de polinômios sobre um corpo necessariamente são as constantes, tá? assim, A é um elemento do corpo não nulo, tá bom? E agora, sabendo que esses dois caras são mônicos, quando você compara a igualdade de polinômios aqui, então, agora você vai matar a unicidade. Como o P' e o P'αK são mônicos, são mônicos? Quando você compara os coeficientes líderes, esse coeficiente líder aqui é 1. E esse coeficiente líder aqui é qual? Bom, o coeficiente líder de P'αK é 1, porque ele é mônico. Quando eu multiplico esse polinômio por A, o A passa a ser o coeficiente líder. Agora, o coeficiente líder de P' é igual ao coeficiente líder desse polinômio aqui do lado direito, que é o A. Então, esse A que você conseguiu, na verdade, é 1. Então, aqui, deixa eu colocar um então aqui, e aí, portanto, como o A é igual a 1, você tem a igualdade dos dois. Tudo bem? E aí, você tendo a igualdade, acabou, você tem, então, uma, você tem a unicidade demonstrada. Então, a unicidade desse polinômio mônico e redutível que gera o núcleo do morfismo de avaliação, que, na verdade, é o, que anula o alfa, ele é único. Então, o item D, só que mais deu trabalho aqui, mas é porque tem que provar muitas coisas, está demonstrado. E o item E, tranquilo, o item E, nós já narramos a demonstração. O item E é imediato do primeiro teorema do zomorfismo de anéis e do item A e B. Então, isso aqui, o item E, segue imediatamente do primeiro teorema de zomorfismo de anéis, aquele primeiro zomorfismo, né? De zomorfismo de anéis. Por quê? Porque o primeiro teorema de zomorfismo de anéis diz que o K de X cocentado pelo núcleo é isomorfa imagem, que é o K de alfa, tá? E aí, pelo item B, o núcleo do morfismo de avaliação é um ideal primo. Então, esse cociente vai ser um domínio, então, o K de alfa vai ter que ser um domínio também, tá? Então, isso aqui segue imediatamente do primeiro teorema do zomorfismo de anéis e do item B. Tá? Então, está devidamente demonstrado esse belo teorema. E aí, antes de prosseguir para a gente provar um corolário do teorema anterior, a gente só vai destacar um resultado que a gente vai usar depois, é que se eu tiver uma extensão de corpos e um alfa em L, toda vez que P for um polinômio sobre o corpo K, ele for mônico e irredutível e anular esse alfa, então, necessariamente, esse cara vai ser o polinômio minimal, tá? Isso é fácil demonstrar porque a gente já sabe pelo teorema anterior que o núcleo pelo teorema anterior o núcleo do morfismo de avaliação, né, alfa estrela, ele é gerado pelo polinômio minimal, certo? Agora, por hipótese, quando a gente diz quando a gente diz que P de alfa é zero, a gente está dizendo que o P ele anula, né, o morfismo de avaliação no alfa, né? P de alfa é precisamente alfa estrela de P, então, isso aqui está me dizendo que o P está no ideal gerado pelo alfa K, tá? Então, ele é um múltiplo do polinômio minimal e como ele é irredutível, ele é múltiplo por uma constante, né, prog é invertível, então, P tem que ser, na verdade, um A vezes o polinômio minimal, onde o A é um elemento não nulo do próprio corpo K, certo? Porque se ele tivesse grau maior, você teria aqui uma consequência de que o P seria redutível e ele não é, tá? E aí a gente vai, e aqui você procede da mesma forma, né, como o P e o P alfa K são mônicos, então, o mesmo raciocínio que a gente aplicou anteriormente prova que o A é igual a 1, tá? E aí, como o P e o P alfa K são mônicos, o P por hipótese e o P alfa K o polinômio minimal é por definição, são mônicos, então, o A é igual a 1 e aí o P é igual ao polinômio minimal, tá? Então, o leminho aqui que vai ser útil aqui nesse próximo corolário é o seguinte, se a gente tem uma extensão de corpos qualquer, primeira coisa, se alfa é algébrico sobre o corpo K, então, a disjunção de alfa ao corpo K é um subcorpo de L que contém K. A única coisa que falta mostrar aqui, na verdade, é que o K de alfa é um corpo, certo? Porque a gente já sabe que ele é um subdomínio de L e que ele contém K, isso aí a gente já sabe. agora, a gente não sabia ainda que quando eu tenho um elemento algébrico, quando eu adjunto ao corpo K esse elemento algébrico, isso me dá um corpo, tá? Bem interessante, bem legal. E aí, responde esse, essa, paga essa dívida que eu deixei aqui com vocês, ó, por que o Q raiz de 2 é um corpo? justamente porque o raiz de 2 é algébrico sobre Q. Então, usando esse item A do corolário, isso aqui é um corpo, tá? Então, vamos lá. Vamos pagar essa dívida, tá? No item B, a gente mostra que, caso o alfa seja transcendente, então, a adjunção de alfa é só um subdomínio de L que contém K, isso a gente já sabe, e mais, essa adjunção, na verdade, é isomorfa ao próprio anel de polinômios em uma indeterminada. Então, meio que esse item B está dizendo que um elemento transcendente sobre um corpo funciona como se fosse uma indeterminada. Você pode encarar ele como uma indeterminada, é como se isso aqui fosse um anel de polinômios na indeterminada alfa, tá? É uma filosofia interessante. E o item C diz que se eu tenho dois elementos que são raízes de um mesmo polinômio irredutível, olha que legal. Então, necessariamente, as adjunções desses elementos são isomorfas, tá? Então, se alfa e beta são raízes de um mesmo polinômio irredutível, então K de alfa tem que ser um corpo isomorfo ao K de beta. Muito legal, muito interessante, tá? E aí, vai sair bem fácil do que nós, desse teorema anterior que a gente provou. O item A. O item A, a gente quer provar que o K de alfa é um subcorpos, né? Então, tá. Quando a gente diz que alfa é algébrico, quando a gente diz que alfa é algébrico, a gente está dizendo que esse ideal aqui, então, como alfa é algébrico, sobre K, então, isso quer dizer que esse ideal aqui é não nulo, certo? Esse ideal aqui é não nulo. É diferente do ideal nulo. Só que a gente já provou anteriormente que esse ideal é primo, tá? Então, assim, logo, esse ideal aqui, o núcleo de alfa estrela, é um ideal primo não nulo de K de x. Agora, como K de x, ele é um domínio principal, em qualquer domínio principal, todo ideal primo não nulo necessariamente tem que ser maximal, tá bom? Então, assim, isso aqui vai implicar que o núcleo de alfa estrela necessariamente é um ideal maximal. é um ideal maximal do K de x. Tudo bem? E aí, se ele é um ideal maximal, isso quer dizer que esse quociente aqui é um corpo. Isso aqui é um corpo. Só que o item E do teorema anterior diz que o K de alfa é homófos. então o K de alfa que é isomorfo é isso daqui pelo teorema anterior também vai ser um corpo. Que é a única coisa que faltava nesse item A. Certo? Então, acabou. K de alfa é um corpo por conta disso. Porque ele é isomorfo é um corpo. Ele é isomorfo é um quociente do anel de polinômio sobre um ideal maximal. Então, fechou aqui o item A. O item B é, bom, se o alfa é transcendente agora muda um pouco. Mas a gente vai usar a mesma coisa. Se alfa é transcendente por definição isso quer dizer que o núcleo daquele morfismo de avaliação que aqui a gente está chamando de alfa estrela é zero. É o ideal nulo. Logo, o K de alfa a gente já sabe que é isomorfo ao K de x coscentado coscentado pelo núcleo do morfismo de avaliação. Agora, isso aqui é precisamente o anel de polinômio sobre K coscentado pelo ideal nulo que é isomorfo ao próprio anel de polinômio. A gente já sabe que qualquer anel coscentado pelo ideal nulo é isomorfo ele mesmo. Então, acabou. o K de alfa vai ser isomorfo ao anel de polinômio sobre x sobre uma indeterminada. Aí, o item C. O item C, agora, a gente tem que provar que se eu tiver duas raízes de um mesmo polinômio irredutível necessariamente o K de alfa é isomorfo ao K de beta. Isso aqui vai ser bem legal também. A gente vai usar o lema aqui. Porque, olha só, se a gente tomar o P, eu sei que é irredutível. Se a gente chamar de A no corpo K o coeficiente líder desse polinômio irredutível de P, então, esse polinômio aqui Q, definido como A menos 1 P, ele é irredutível também, a gente já viu isso, imônico. Isso aqui pertence ao K de X, né? Lembra que o coeficiente líder de P é diferente de zero? Então, a gente pode falar do inverso. Então, isso aqui é irredutível imônico. Agora, olha só o que acontece. Como o P de alfa e o P de beta são zero, então, o Q de alfa continua sendo zero também. Isso aqui é A menos 1 P de alfa que é A menos 1 vezes zero que é zero, tá? E a mesma coisa por Q de beta. Isso aqui é A menos 1 P de beta que é A menos 1 vezes zero que é zero. Então, olha só. Q é um polinômio imônico e irredutível que anula alfa e beta. Então, pelo lema anterior, a gente viu que quando um polinômio imônico e irredutível anula alguém, necessariamente o Q, como anula o alfa nessas condições, ele é o polinômio minimal do alfa e o Q também é o polinômio minimal do beta. Certo? agora. Então, isso quer dizer, reunindo essas duas informações, tudo isso para provar que o polinômio minimal de alfa é igual ao polinômio minimal de beta. Então, a gente já provou, por exemplo, que se alfa e beta forem raízes de um mesmo polinômio irredutível, eles têm o mesmo polinômio minimal. E aí, agora acabou. Porque a gente já sabe que o K de alfa é isomorfo ao K de x consentado pelo núcleo do alfa estrela, só que o núcleo do alfa estrela, a gente já viu que ele é gerado pelo polinômio minimal de alfa. Tá? Só que o polinômio minimal de alfa aqui é isomorfo, desculpa, tá? Isso aqui é isomorfo. K de alfa é isomorfo, é isso. Aí, aqui, o K de x consentado pelo núcleo de alfa estrela é o K de x consentado pelo polinômio minimal de alfa por conta dessa igualdade. Isso daqui vai ser o quociente de K de x pelo ideal gerado pelo polinômio minimal de beta, que é o mesmo daqui. E aqui, por sua vez, a gente aplica o teorema de novo. Isso daqui é o K de x. A gente já sabe que o polinômio minimal de beta gera o núcleo do morfismo de avaliação em beta. E isso daqui é isomorfo à adjunção de beta. Tá? Então, K de alfa necessariamente tem que ser isomorfo ao K de beta e está demonstrado esse corolário. Beleza, né? Bem bonitinho. Bem legal. E aí, para finalizar nossa aula, pessoal, a gente vai mostrar, então, que quando eu tenho um elemento algébrico sobre um corpo, se eu souber o grau do polinômio minimal, a gente sabe exatamente como expressar a adjunção de alfa em termos de expressões polinomiais de grau no máximo n-1. Tá bom? Por definição, K de alfa, na verdade, são todas as expressões polinomiais em alfa. Só que a gente vai ver que, na verdade, se n for o grau do polinômio minimal, eu não preciso de todos os polinômios para isso. Eu só preciso de polinômios com grau no máximo n-1. Então, isso daqui, por exemplo, é uma generalização do exemplo que nós fizemos que o Q raiz de 2 era escrito como o A mais B raiz de 2 com A e B nos racionais. Certo? Vocês vão se lembrar desse exemplo. Por quê? Porque o polinômio minimal do raiz de 2 sobre Q é precisamente o X ao quadrado menos 2. Por quê? Esse polinômio aqui é irredutível sobre Q, certo? ele é mônico e ele é nulo o raiz de 2. Então, pelo lema que a gente provou, esse polinômio X ao quadrado menos 2 é o polinômio minimal. E aí, como o grau dele é 2, por essa proposição aqui, eu só preciso de expressões polinomiais em raiz de 2 até grau 2 menos 1 que é 1. Então, digamos que por essa proposição esse exemplo fica demonstrado também. Aqui a gente demonstrou para esse caso em particular, mas na verdade a gente vai pegar aquela filosofia do algoritmo da divisão e aplicar para esse caso geral aqui e obter essa generalização desse exemplo, digamos assim. Tá bom? Então, vamos lá. De novo, eu já dei a dica de como nós vamos demonstrar. A gente vai usar o teorema, a gente vai usar o algoritmo da divisão. Tá bom? então a demonstração dessa forma fica simples porque essa inclusão aqui a gente já tem, claro, isso aqui é imediato porque qualquer expressão desse tipo aqui é uma expressão polinomial em alfa com coeficientes em k, então por definição está na adjunção, algo que a gente precisa provar que na verdade é outra inclusão. então se a gente pega um u qualquer em k de alfa por definição então existe aqui um f polinômio em k de x tal que o f de u desculpa, tal que u é f de alfa tal que u é f de alfa. Essa é a definição de um elemento que está aqui na adjunção. E aí agora eu vou aplicar o algoritmo da divisão usando o f e esse polinômio minimal aqui que eu sei que o grau é n. Então pelo algoritmo da divisão para polinômios existem q e r polinômios sobre k tais que f eu estou dividindo o f pelo polinômio minimal usando o algoritmo usando o algoritmo. É q vezes o polinômio minimal que eu sei que tem grau n mais r onde o r é igual a zero ou o grau de r caso o r seja diferente de zero ele não ultrapassa o grau do divisor que é o polinômio minimal que eu sei por hipótese que é n. Então o grau de r é no máximo n. Então a gente vai proceder e vocês vão ver que as linhas são praticamente as mesmas porque olha só se r é zero ou tem grau no máximo n menos 1 se for diferente de zero então a gente pode escrever com certeza o r dessa forma. Sim, podemos escrever esse polinômio resto pode ser escrito assim como a zero e aí já aparece os caras que eu quero que apareça a zero mais a 1x até a n menos 1 x elevado a n menos 1. Qualquer polinômio diferente de zero de grau menor que n pode ser escrito assim e se o r for igual a zero você pega todos os a zero aqui desculpa todos os as iguais a zero vai continuar sendo verdade essa expressão aqui com a zero até a n menos 1 pertencentes ao corpo k. Aí agora é só aplicar logo o u que é f de alfa isso é q de alfa vezes o polinômio minimal de alfa sobre k em alfa mais o r de alfa agora o polinômio minimal de alfa anula o alfa essa é a principal característica dele é a melhor característica eu tenho como superação é a melhor minha melhor característica então isso aqui é q de alfa vezes zero mais r de alfa isso aqui vai ser tudo zero foi tudo embora e o r de alfa é você colocar alfa no lugar de x aqui em cima vai ser a zero mais a 1 alfa até a n menos 1 alfa elevado a n menos 1 então fechamos a demonstração dessa proposição e aí isso fecha a nossa primeira aula sobre teoria de corpus tá bom pessoal então espero que vocês tenham gostado dessa estreia que todos tenham um bom dia uma boa tarde uma boa noite um abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula tchau 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 e aí Legenda Adriana Zanotto